Opa, e aí galera, como é que cês tão? Cês tão bem? Eu também tô bem? Mais uma vez que eu ia perguntar, essa vez aqui mais um vídeozinho, mais um episódio nosso querido Enigma, né cara? Eu falei mais um episódio, mas é mais um vídeozinho do brabo, né cara? Da lenda. Essa vez aqui a gente tá vindo com Lua Superior 6, Daqui e Gintaro Kimetson, né? Famoso Kimetson Yaba, do Enigma Fit Mystery, né cara? Sim cara, mais um rapzão aí do Enigma, o cara é brabo, vamos lá, antes de só lembrar a galera que nós reagimos aí no canal Mets inteira, né? Então recomendo cês darem uma olhada que vale muito a pena, foi muito legal de ver, tá bom? E também, não esquecendo, tem o sistema de membro, que você vai ter acesso a mais de 400 vídeos exclusivos, tudo do canal de forma antecipada, vale muito a pena. Aqui fica o agradecimento a todos os membros do canal, muito obrigado pela força que cês dão, em especial aí ao Gabriel, ao Olison, obrigado pela força insana no canal e vamos lá, né cara? Exato rapaz, é como foi muito bem dito, galera, muito bom, foi ser incrível com essa peixão de verdade, só temos agradecimento no fundo do coração, agradecer o Olison, agradecer o Gabriel, muito, muito obrigado gente, cês são fera demais. Sem palavras pra esse apoio que eles dão pra gente, se não fosse os membros não terem mais aqui, fica só essa recomendação pra assistir o Kimets, e também, claro, dê uma olhada no canal secundário, aqui embaixo na descrição, né? Aquele like que são sempre importantes, se inscreva, e cara, sem mais delongas, bora lá? Bora! Então manda uma chinesinha e let's go, mano. Vamos lá, mano. Um, dois, três, vai. Um, dois... Eita, deram um aviso, hein? Eita, já começa a atirar aceleradíssimo, tá? Olha essa batida de início, hein? Olha essa batida de início. Um, dois... Um demônio foi o que eu me tornei Com os humanos eu rompi o elo Não consigo enxergar valor Em algo que não seja belo Atravessando gerações da minha índrome espalho com Finalmente sabem que a cortesão é um demônio Já enterrei sete rachiras, talvez isso seja um dom O próximo será esse pilar do sol As causas dos desaparecimentos Sou eu, não percebeu Como você é feio O poder que é meu Rapidamente ver Veja a cidade destroçada Se você se tira minha face É certo que morrer Não vai cortar minha cabeça O que você fez Você só consegue me irritar Então irmão agora é minha vez O que fizeram a nós Que ver a lua no céu É melhor sentimento Porque eu sou Com a lua superior Com a lua superior O que fizeram a nós Que vamos devolver Se ver a lua no céu Senta mesmo A China não terá ver Lua superior Você só consegue me irritar Será que é que é A tracete rachira Tá muito maneiro Tá muito maneiro Tá muito maneiro Olha a risada Zica Rapaz 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 Olha a lua no céu Olha a cara É que nós dois somos um só Veja só vem descorrer Pela palma da sua voz Cara, tá muito da hora Esse dueto, velho Ah Tô adorando Que isso, mano Tá um pixel art, cara Que zica Cara, tá muito maneiro o clipe, né, velho A gente vai parar O que vocês Cresceram fazer Agora que matam Mais um superior O que fizeram a nós Que vamos devolver Se ver a lua no céu É o melhor sentimento O que eu sou Lua superior O que fizeram a nós Que vamos devolver Se ver a lua no céu Senta mesmo A China não terá ver Lua superior Até no momento da morte Estamos discutindo Você é tão feio, irmão E eu não queria que você tivesse nascido O que você está falando Sempre foi um peso morto Mas Tanjiro me fez perceber Que no final Só temos um ao outro O que isso Me lembra Uma doença a nossa mãe levou Da cena a parte mais pobre Que existe da cidade É o lugar que a beleza Tem tanto valor A falta dela Retira sua dignidade Verme, fraco, covarde Eu era tão horrível e sujo Mas quando minha irmã nasceu Eu passei a sentir orgulho Descobri minha força Aplicando cobranças Nossa chance é pouca Ainda sem esperança Queimaram minha irmã por vingas Tom malvereceu uma muda Nos tornar demônios Você querendo ou não Meu rico arrependimento Sua criação Vai pro lado da luz Enquanto eu vou Na escuridão Como eu me esqueci Que eu prometi Que nós ficaríamos juntos Até o fim Eu sempre te protegi Se eu não fosse o seu irmão A sua vida seria diferente Mas eu sempre te protegi Vou cumprir minha promessa E juntos nós estaremos Para todos sempre Caraca, hein, mano? É louco É, o famoso nosso lançamento, mano Que que é isso, hein? Nossa, mano Foi bravo esse em duozinho Pô, brabíssimo, velho Pois é, velho Que insano, hein, mano? Fizeram os dois Parabéns, mano Ficou muito da hora Ela mandou muito Na parte da DAC O Enigma também Mandou muito Na parte do Giltaro Ficou muito massa Esse rap, cara Ficou demais Demais mesmo, cara Que produção, velho Cara Pois é Falando em que produção, né, mano? Lança Manda Solta Abraba E quem tava por trás Esse rapzão, cara? Beleza Instrumental Mixagem Masterização Foi feita pela Enigma Letra e Voz Enigma E Mystery Edição San James Iuma Nogi Andiun Hanori Zant C GZ E Cujas Tambinei o Teaga E o banner do canal Foi feito pelo Jaca, mano Cara Eu tinha A edição, mano Muita gente Participou, cara Então, porque Exatamente Eu tinha comentado Sobre como a edição, né? O clipe da música Tava insano, né, cara? E, cara Passou pela mão de muita gente Pra chegar nessa qualidade, hein, velho? Passou Esses cortes Essas risadas Mano Trabalho fenomenal aí, cara Toda equipe, mano O Enigma Comecei mandando muito Cara, foi muito bem feita Eu não me recordo agora Se a gente já tinha visto Uma música dele Junto com a Mystery, cara Mas também mandou demais Encaixou demais na música Fizeram assim, mano Uma dupla ali perfeita, cara Foi, cara Foi muito bom Tá ligado? E ainda você viu Que a parada foi Meio que no anime, né? Primeiro a Daki E depois o Gyutaro Que foi exatamente O que aconteceu no anime Primeiro você acha Que a Daki E depois Você se toca Que tem o Gyutaro Junto Então até isso Eles mandaram aí Que ficou bem legal Tá ligado? Porque Te remete bastante Ao anime Se tivesse sido Ao contrário Primeiro o Gyutaro E depois a Daki Também com certeza Seria excelente Mas Esses toques Assim Específicos Que te remetem Ao anime É bem legal De você perceber, né? E cara Isso aí, mano Isso aí, cara É o toque especial Que eles fazem Pra quem é fã Porque, mano Quem não conhece o anime E vai ver esse rap aí E vai fazer Vai ver o rap Vai ouvir o rap Ele não vai Ele vai gostar do rap Obviamente que o rap Tem uma qualidade incrível Mas ele não vai perceber Esses pequenos toques Esses pequenos toques, mano São feitos pro fã, velho Pra quem assiste a obra Pra quem gosta da obra E cara Esses toquezinhos Que deixa a gente, ó Com sorriso no rosto, tá ligado? O que você falou Lembra o anime Que lembra a história Que lembra tudo, tá ligado? É muito interessante Muito bom ver isso, velho Demais, cara Cara Muito show Parabéns 10 Rapzão Adoramos, né, cara Demais E pra gente também Nos prolongar muito Quer acrescentar alguma coisa, mano? Ah, só que o link Vai tá aqui na descrição Do rap E também Né Nosso canal secundário Que a gente posta coisa lá Esse canal Fique à vontade Pra ver o nosso react De Kimetson Exato Não esquece de deixar aquele likezinho Se inscrever aqui embaixo Também que é muito importante Ative o sininho Pra não perder nenhum vídeo E também Fiquei com o nosso agradecimento Pra vocês terem até o final Muito obrigado E não é o famoso, cara Valeu Falou E não é o famoso